Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia Matsuki e estamos começando mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês o meu material escolar, escolar não né, mas o meu material da faculdade de 2022. Eu decidi já comprar agora em dezembro porque aí eu já começava a usar algumas coisas, já deixava tudo organizadinho porque minhas aulas começam logo na primeira semana de fevereiro, então eu já pelo menos me livrava de uma responsabilidade em janeiro. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou usar no próximo ano. Vou começar pela minha agenda que eu tô apaixonada. Olha isso aqui gente, eu achei lindíssimo, eu adoro essas coisas temáticas assim de comida, de frutinho e tal. Tinha esse daqui, também tinha um que era de coco, mas aí eu achei que o laranja com o azul combinou super e aí eu acabei preferindo. Ela é uma agenda mesmo tá, não é planner, não é nada, porque assim, eu tive um planner esse ano, um planner simples, mas eu tive, só que eu simplesmente esquecia de usar e tinha muitas lacunas lá, tinha muitos espaços que eu não utilizei. Então eu falei assim, bom, esse ano eu vou comprar uma agenda mesmo, vou me familiarizar e aí depois, em 2023, eu compro um planner, mas por enquanto eu acho que essa agenda vai me servir super bem. Eu achei muito bacana que essa agenda, ela tem os horários aqui no cantinho, no início da página e isso aqui vai me ajudar muito pra conseguir me planejar durante o dia. Então assim, eu não vou usar ela somente como uma agenda de compromissos, sei lá, por exemplo, ah, é dia 5 de fevereiro eu tenho uma consulta. Não, eu vou usar também com as coisas que eu tenho que fazer no dia a dia. Por exemplo, ah, eu tenho que ir no mercado naquele dia, então eu já vou deixar aqui escrito que lá por volta, por exemplo, das 2, 3 horas eu quero ir no mercado e tal, então por isso que eu vou usar a agenda esse ano e eu acho que vai ser bem melhor do que usar um planner. Indo para o meu caderno, eu vou usar um caderno normal também, não vou usar caderno inteligente e esses negócios assim, porque eu acho muito caro e desnecessário e o caderno, eu não vou usar ele para fazer a cópia de slides, esses negócios que os professores passarem em lousa durante a aula. Eu vou usar ele meio que como resumo, porque quando eu vou para a faculdade, eu gosto de escrever as coisas no Word mesmo, no documento do Gmail e aí eu vou anotando que os professores escrevem. E aí depois eu vou passar para o caderno, porque aí vai ficar muito mais fácil de eu estudar, de conseguir localizar as coisas e tal. É um caderno da Tilibra, de Flamingos. E eu também decidi não usar fichário, porque esse ano eu tinha umas folhas soltas de fichário, eu fazia minhas anotações nelas e tal, só que gente, o tanto de folha que eu perco não está escrito. Sem contar que eu sempre deixo para organizar depois, deixo para escrever, anotar depois, e aí quando eu vou ver, já está tudo fora de ordem, eu fico com preguiça de arrumar. Então eu falei assim, vai caderno mesmo esse ano e eu amo caderno, gente. Eu comprei também esse, esqueci o nome, esse post-it, esse note fix. Eu acho post-it na cor amarela tão sem graça, eu falei assim, vou pegar um laranja mesmo, porque aí já contrasta com tudo que eu tenho. E é isso, fica a dica, esse post-it é bem bom. Sem contar que eu achei lindo o fato dele ser nesse tom laranja bem forte, sabe? Também não é um laranja xoxo, ele é um laranja vivo, então eu adorei. Já mostrei a parte de papelaria para vocês, e agora eu vou partir para a parte de canetaria, eu não sei, mas eu vou agora mostrar para vocês canetas, marca-texto e esses negócios e tal. Eu precisava comprar uma borracha, porque eu perdi a minha, e também precisava comprar um apontador, porque eu tenho um lápis de cor aqui, que mesmo que eu não use sempre, às vezes eu uso meio que como se fosse um marca-texto, e aí eu precisava comprar. Então eu comprei esse daqui da Faber-Castell, essa borracha aqui, ó, que já vem com apontador. Eu confesso que eu comprei esse da Faber-Castell só porque eu sempre quis ter esse apontador com borracha, eu acho lindíssimo. E combina com as outras coisas que eu tenho, combina com a minha agenda, combina com o meu estojo, que eu já vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar já, né? Olha isso aqui, gente, combina tudo. E eu antes, antigamente, tinha uma garrafinha de água que era nesse tom de azul aqui também, só que aí eu acabei jogando fora porque ela sempre vaza. Só que, gente, eu tô com o kit completo. É, meu caderno, ele tem tons de rosa, então ele não entra na combinação. Ah, e combina também com a minha lapiseira. Ai, depois eu mostro, depois eu mostro. Indo para o meu estojo, ele é um estojo de plástico. Por quê? Porque eu achei ele lindíssimo, só que o ponto negativo dele é que conforme eu vou andando na mochila, ele vai fazendo barulho, ó. E aí, às vezes, eu tô andando, aí tá lá. Mas tá bom, né? Eu, pelo menos, tenho um estojo que eu gosto. Ele cabe bastante coisinha até, e ele é cheio de glitter. Eu adoro. Ele é meu estojo do ano passado, e eu vou continuar usando, e eu acho que depois, quando eu for voltar lá na loja que eu comprei, eu vou comprar outro para poder guardar, por exemplo, pasta de dente, escova de dente, sabe? Dentro desse meu estojo, tem as minhas canetas básicas, que é caneta azul, caneta vermelha, caneta preta, né? Gosto muito das canetas da Molin. As basiconas mesmo, tá? Aí eu tenho uma preta e uma azul, uma preta não, uma vermelha e uma azul, porque eu não gosto de caneta preta. Eu tenho caneta preta porque é sempre bom ter uma, né? Mas eu, particularmente, acho que minha letra fica mil vezes mais bonita de azul. Então, vocês vão ver, é que aqui também não tá todas as canetas que eu tenho. Mas eu só tenho caneta azul, gente. Tenho essa caneta aqui, que é dessa ponta diferenciada, tipo estabilo, que, na verdade, é da minha irmã, veio parar no meu estojo e eu nunca mais devolvi, e eu sempre esqueço de devolver, mas tá aqui. Tatiana, se você assistir esse vídeo, sua caneta tá comigo. Eu tenho essa caneta aqui, da Faber-Castell, que é a Fine Pen, que é tipo estabilo também. Ela é maravilhosa. Eu prefiro bem mais do que a estabilo, porque eu acho que essas canetas que são, assim, fininhas, a minha mão, sei lá, eu não tenho tanta firmeza na hora de escrever e aí minha letra não fica tão bonita. Então, essa daqui da linha da Faber-Castell eu acho muito boa. Eu tenho a vermelha dela. E agora eu quero comprar a preta e a azul. Tenho também essa da Bic. Gente, se vocês repararem, a estabilo que eu tenho tá lá no escritório. Mas eu tenho uma caneta de cada marca, dessas daqui, que tem a pontinha diferente, porque eu vou comprando pra ver a que eu acho melhor. E tem essas duas canetas simples aqui, preta e azul, que elas são de ponta fina. Assim, é caneta esferográfica normal, mas não é igual a ponta da Bic. Ela é uma ponta mais fininha. É da marca Jucar Office. Eu comprei em lojinha, tipo, de R$1,99, porque eu vi que ela era muito boa e eu paguei, tipo, R$1 em cada uma. Tenho aqui, esse ano, um branquinho. Gente, eu passei sufoco agora, nesse último semestre, sem branquinho, porque eu simplesmente desaprendi a escrever. Então, eu errei um monte de coisa. As folhas que eu escrevi, tudo marcadas. Então, tomei uma vergonha na cara e comprei um branquinho. Gente, olha que coisa mais linda. O meu porta-canetas do Sullivan. Ele já foi de tudo nessa vida. Já foi porta-canetas, porta-pincel, já foi porta-escova de dente, inclusive. Mas aí, agora, eu levei ele pro meu escritório. E aí, eu deixo aqui... Ó, isso aqui fica dentro, na verdade, do meu estojo. Mas, ó, eu tenho essa lapiseira da Faber-Castell, que eu acho, tipo, linda. Tudo, tudo, tudo. Ela é 05. É a Polymatic Super. E o fato dela ter o corpo um pouco mais gordinho, eu prefiro também, porque eu sinto que dá mais firmeza na hora que eu vou escrever. Dentro do meu lindo porta-canetas, eu deixo o meu kit de canetas da Sarasa. Eu não sei se é assim que fala, mas são essas canetas aqui, ó, que elas têm uma escrita meio diferenciada. Ela não é igual caneta esferográfica. Ela parece que solta tinta mesmo, sabe? Ela é diferente. Eu não sei como é que eu falo o nome desse tipo de caneta. Essas canetas aqui são da marca Zebra. É uma marca japonesa, se eu não me engano. Vem de alguns lugares específicos aqui na Liberdade. E aí, eu deixo aqui dentro essas canetas. Sabe o que eu quase esqueci de mostrar? O meu marca-texto. Eu comprei junto com o Caderno e a Agenda essa semana. E são esses marca-textos aqui da marca New Pen. Eles são em tom pastel. E ele tem seis cores. Foi super baratinho, gente. Eu paguei R$10,00 nele. Ele não é um marca-texto que tem uma ponta tipo de almofadinha, sabe? Igual as outras pontas comuns. Ele é uma ponta um pouco mais firme. E ele, apesar de ser tão pastel, ele não é tão pastel assim quando você passa na folha. Você vê que ele é um pouco escurinho. Mas só pelo fato dele não transferir, pra mim já valeu o mundo. Porque eu tenho um problema com marca-texto que transferem. E ainda mais com o Caderno, a Agenda, que é uma folha mais simples, uma folha mais normal. Mas eu particularmente amei esse marca-texto. Eu compraria de novo. E ele vem com umas frasezinhas, ó. Essa daqui eu não sei o que tá escrito. Eu não tô conseguindo ler. Ninguém segura uma mulher segura. All we need is love and pants. Pants, de dor. E canetas. É assim, são umas frasezinhas e tal, mas tem. Ele é super pequenininho, é compacto. Cabe no meu estojinho. Meu querido estojinho. Gente, aqui nesse estojinho mais singelo, que foi o estojinho que eu usei esse ano, eu tenho os meus lápis de cor. Deve ter 24 cores. E é de uma marca que, sério, eu paguei nisso aqui tudo, acho que uns 14 reais, no máximo. É de uma marca chamada Eco Multicolor. Só que assim, ele tem uma qualidade nível Faber-Castell. E eu não tô brincando. Eu tenho ele já faz um tempinho. Eu uso, às vezes, como marca texto, porque eu sou péssima pra desenho. E mesmo que eu desenhe, eu, pra pintar, também sou ruim. Então, às vezes, eu pego, por exemplo, ao invés de passar marca texto numa coisa que, assim, numa folha que já tá toda marcada, eu vou lá e uso lápis de cor pra pintar. E eu comprei lá na Armarinhos Fernando, da 25 de março. Eu fui essa semana pra comprar esses meus materiais lá. E tem. Tá ao mesmo preço. Gente, vale muito a pena. Eu não tô brincando, não. Não é zoeira, é real. E esses são os materiais que eu vou usar agora no ano de 2022, na faculdade. Eu não comprei muita coisa, porque eu já tenho muitas outras coisas aqui em casa pra poder usar esse ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até a próxima.